E aí rapaziada, beleza? Edson BR Game aqui com mais um gameplay comentado e hoje já vou logo dizendo que esse gameplay aqui não é meu, é de um parceiro meu que me passou, o Eric Leonardo, um amigo, joga comigo sempre aí, sempre tá participando dos gameplays. Aí ele me passou, foi um gameplay que ele jogou muito bem, o cara joga pra caramba, então eu resolvi trazer aqui pro canal e também aproveitar pra tá dando uns avis aí, tá falando que os horários que eu mais jogo, os horários que eu mais gravo vídeos, se você quiser participar, é sempre na parte da manhã, porque é a tarde eu trabalho, tá? O trabalho dá umas 10 da noite, então a noite eu chego, não tenho muito tempo pra jogar, então eu tenho mais tempo na parte da manhã, mais ou menos das 8 da manhã e até meio dia, eu tô jogando, tô gravando, e nos finais de semana eu tenho mais tempo. No domingo, eu tenho o dia inteiro pra tá jogando, tá gravando, então o domingo é mais fácil pra mim. Beleza, o mais é isso mesmo, vocês devem estar reparados aí que eu tô trazendo aí uns gameplays diferentes, tô trazendo alguns jogos diferentes, uns jogos que eu gosto de jogar, tô mostrando pra vocês, algumas pessoas, alguns amigos meus não conhecem os jogos, então eu tô trazendo pra eles, tá conhecendo, talvez se gostar, comprar o jogo pra jogar, porque eu jogo muito jogo, gosto de bastante jogo, não sou bom, vou dizer assim, não sou bom em nenhum tipo de jogo, sou especialista em nenhum tipo de jogo, mas eu gosto de jogar jogos de aventura, de ação, de guerra, não só COD, 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 eu gosto de futebol, eu jogo FIFA, jogo Battlefield, Resident Evil, nossa, tem muitos, muitos jogos mesmo que eu gosto de estar jogando, e conforme eu vou jogando, vai dando vontade, eu vou estar gravando aqui algumas partes, alguns gameplays, comentando ao vivo, beleza rapaziada? Então eu vou deixar o gameplay aí de fundo aí, do Eric Leonardo aí, o cara jogou pra caramba nessa partida aí, vou estar deixando de fundo aí, beleza? Se você gostou aí, dá um like aí, beleza? Se inscreve no meu canal pra estar ajudando aí, eu tô começando agora, beleza? Então valeu, falou! Achei um dos maus! Achei um dos maus! Achei um dos maus! Um dos maus! Achei um dos maus! O que é isso? 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 O que é isso?